Olha gente, esse pé de manga deu 100% Ele veio com frô gente, ó Como vocês podem ver aqui, ó 99% aqui veio frô Pé de manga Na última, na primeira, na indução dela, do cutá Aí ela teve a mais de frô assim, bastante pouca Em comparação a essa segunda com a que nós botamos, reduzimos Ela Aqui, ó Ela fechou com o prédio, gente, com frô Aí se vocês, a qual quiser saber como foi que nós fizemos Para obter a margem de bastante frô assim na No pé de planta, na manga, no pé de mangueira Aí vocês entrem em contato conosco Deixa aí, comentário aí na descrição aí embaixo Viu Que é a carreirinha que acabou ficando no meio sem ocultar Carreira de teste Pra lá tá a manga todinha, gente, explorada É porque o tempo tá meio frio Acaba ficando meio escuro na imagem Olha Olha Aqui Aqui Total de pé de manga na fruta com 122 Bastante é pouco Em comparação ao total Aqui são 1 hectare de manga 1 hectare E essa hectare Ela tá composta por 300 pé de manga Aqui tem manga de duas variedades Tem a torna E tem a palma Olha aí, ó Mostra aqui Bem pra vocês Aqui, gente Pra você ver como saiu por completo Quando nós induzimos ela Por conta que Esse pé Ele tinha ficado pra trás Ele não tinha desenvolvido Mas agora ele retornou Como a diferença das outras pra ele Foi tudo induzido no mesmo tempo Mas achando que ele não ia sair Mas ele veio por completo Também Igual as outras Olha aí, ó Esse é o vídeo Qualquer coisa Você deixa aí no comentário Aí, viu Que nós Passa a dica pra você Ou então Nós fazemos até outro vídeo Ensinando como induzir a manga Ok Passo a passo